Olá! Eu tô rindo porque eu só consigo ver coisa engraçada por aqui, eu dou risada demais. O tempo eu tô dando risada. Só que eu tô aqui pra agradecer vocês. O carinho, o respeito, o tempo que vocês programam, porque jamais eu vou dizer o tempo que vocês perdem, porque ninguém perde tempo com... quer dizer, algumas coisas fazem a gente perder tempo, sim. Mas quando você tá fazendo uma coisa que você gosta, não é perca de tempo, é ganho de tempo. E eu quero agradecer, sim, 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 a presença de todos vocês, a compreensão, o carinho que vocês têm pelo Saúde ao Ar Livre, mas eu não vim só agradecer. Sabe quando lá no Instagram, tem poucos que estão aqui que estão lá no Instagram, então eu vou começar a conversar aqui também, porque é importante algumas coisas que eu falo lá. Tem a ver pra gente poder estabilizar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, nosso espírito. E aí mistura um pouco de coisas concretas com coisas etéricas. Etérias? Não. Mas não é nesse ponto que eu quero dizer. Eu não quero entrar nesse ponto religioso e nem espiritualista. Eu quero entrar no ponto natural da coisa. Que depois de um certo tempo, eu decidi começar a entender o que é esse ponto natural da coisa. Paralelo a Jesus Cristo, paralelo a religião, a religiosidade, e ler esse homem Jesus Cristo de uma forma diferente. Aí eu comecei a perceber e fazer uma análise psicológica dele. Não que eu seja psicólogo, nada disso. Mas ao longo desses anos de carreira, eu li muito sobre ele, porque eu tenho muito carinho pela história de Jesus Cristo. É um homem maravilhoso. É um homem inteligente. É um homem que soube trazer uma palavra de amor, de paz, de carinho, de união, de respeito pelas pessoas. Mas aí eu pensei, por que ele sofreu tanto? Por causa da vaidade do outro. Então, não quero aqui no nosso canal que vocês façam as aulas só por causa da vaidade. A vaidade da beleza, a vaidade de aparecer mais do que uma outra pessoa. Não. O foco principal é você se sentir saudável, você se sentir bem, você sentir saúde fluindo no seu corpo. E isso só acontece com ginástica. Que pode ser diária ou não, mas você tem que começar uma hora a fazer a sua ginástica. Você tem que começar, em algum momento, a sua atividade física. Porque o foco dessa conversa hoje é o do porquê fazer atividade física. Qual o motivo? Qual o objetivo disso? É você equilibrar a sua mente. É fazer com que a sua mente entenda mais o seu corpo. Porque se o seu corpo tiver saudável, tiver feliz, tiver bem, com certeza outras coisas vão estar. Porque você vai ter o comando completo dele. Se você não tem o comando completo dele, porque eu tenho muitos alunos maravilhosos que não têm o poder completo dos seus movimentos. E não é deste movimento que eu tô falando, não. Não é do movimento andar, pular, dançar, rebolar. Não é. É do movimento da psique humana. O poder que a nossa cabeça tem. De trazer o objetivo pra gente. O objetivo, vocês estão percebendo? Vamos a partir desses vídeos, que eu não sei quantos vão ser. Não sei até quando eu vou ficar aqui. Também não quero saber, porque eu tô amando ficar nessa maravilha, nesse paraíso. que me fez entender, gente, que nós temos várias outras baterias. Uma das baterias que a gente carrega, normalmente, é aquela bateria da fome. Ai, tô com fome. Comi, recarreguei a bateria. Ai, tô com sono. Dormi, recarreguei a bateria. Ai, quero namorada. Dei uma namorada. Recarreguei a bateria. Todas essas baterias são baterias físicas. Só que existe uma outra bateria que eu descobri. Que é uma bateria diferente. É a bateria da alma. É a bateria do nosso espírito. A nossa comunhão com a água, com a natureza, com o cheiro das folhas, traz a gente pra uma memória muito, muito, muito remota que a ciência prova. Algumas evoluções aí, porque foram estudadas. A ciência mostra pra gente alguns pontos que, na nossa vida, não tem como a gente duvidar. A evolução humana. Por isso que, quando a gente tá dentro da água, ou quando a gente tá dentro do mato, a gente se sente tão bem. É a recarga da bateria da alma. Deixa a gente mais bonito de dentro pra fora. É uma coisa muito louca. Tô me sentindo lindo. Olha, maquiagem. Não tenho uma maquiagem. Pelo esticado. Botox natural. Não é Botox. É só a minha cara que tá feliz. Porque o meu segundo mundo, que é a minha casa, e o meu terceiro mundo, eu tô conseguindo enxergar de forma melhor. Porque dentro de mim, que é o primeiro mundo, que é como eu já venho falado lá no Instagram, mas eu tô trazendo pra cá, essa informação do primeiro, segundo e terceiro mundo. Que é, primeiro mundo é você, segundo mundo é sua casa, terceiro mundo é o mundão de meu Deus aí fora. E todos eles, eles têm que estar em harmonia. Eles têm que estar limpo. Como é que você limpa o primeiro mundo? Mandando ver numa faxina. Como é que faz a faxina do primeiro mundo? Primeiro, tomar seu banho, fazer sua sepsia, comer e depois dar aquela malhada pra jogar fora os intrusinhos que vivem nesse mundo. Porque, literalmente, o que eu tô falando? É um mundo que vivem várias... Várias, vários seres vivos aqui dentro. E vários órgãos que funcionam independentemente da sua vontade precisam deste mundo perfeitamente saudável. Então, nessa primeira parte de hoje, que eu tô finalizando, eu quero que você lembre que o primeiro mundo é cuidar do seu corpo. E o seu corpo vai ter força pra cuidar da sua casa. Que tem que manter ela limpa, arrumadinha, bonitinha. Tudo gostosinho. Terceiro mundo é o mundão lá de fora. Que quando você estiver lá, usar o mínimo, abusar, abusar. Abusar o mínimo da natureza, porque ela tá devolvendo pra gente os abusos que nós fizemos com ela. E o propósito dessa conversa que eu tô fazendo com vocês, que eu quero deixar gravada, é dizer que quando a gente se exercita, a nossa cabeça fica diferente. As conexões ficam diferentes, as ações cognitivas ficam diferentes, você fica diferente. Mas tem que ser uma ginástica que te dê muito prazer, que te dê muito amor, que te dê... Que você se identifique, que você sabe... Olha, eu pus um negocinho aqui que tá tão gostoso pra tomar. Peraí. Aqui eu não quero cortar, gente. Eu não gosto de fazer vídeo e cortar, entendeu? Eu gosto de fazer o vídeo e deixar de uma vez. É muito melhor assim. Então, gente, hoje eu tô tomando água gelada. Me desculpem, me perdoem, pelo amor de Deus. Mas hoje tá muito, muito, muito quente ainda aqui. Então, quando você faz os exercícios físicos, você tem uma sensação diferente dentro de você, que é a melhoria da serotonina, você tem uma conexão diferente com as pessoas e, consequentemente, com a natureza. Porque o seu primeiro mundo está equilibrado com a sua flora intestinal, que é o nosso segundo cérebro. Se não tiver funcionando a coisa ali embaixo, não vai estar funcionando direito aqui em cima. Acho que vocês já devem ter ouvido falar que a gente tem um outro cérebro aqui embaixo, né? Então, gente, o propósito desse vídeo é lembrar vocês que a gente tem uma missão de vida aqui, que é cuidar, primeiramente, da nossa saúde. Automaticamente, a gente estando bem, as pessoas em volta da gente vão estar bem. E a mente tem um poder muito maior do que você imagina. Pode colocar isso em teste. E o Saúde ao Ar Livre está aqui para que vocês façam exercícios, se sintam equilibrados, se sintam felizes para poder atingir os objetivos principais de vocês. Porque a partir de um corpo saudável é que você atinge a felicidade plena. E o que é isso? O que é você sentir plenamente feliz? É você saber que está todo mundo em volta de você que está com saúde boa, que a sua saúde financeira está boa, que a sua saúde afetiva está boa, que a sua saúde mental está boa. Isso é estar plenamente feliz. Não é que você tem que estar sempre sentente. Eu estou maravilhosa. Mesmo que você me dizer, eu estou ótimo. Não é isso. Estar plenamente feliz é saber que você está aqui nessa terra, vive aqui com o propósito principal. Que é sabe qual? Cuidar dos outros com muito amor e carinho. Que é o que eu realmente pretendo continuar fazendo. E foi esse propósito que eu encontrei na minha vida. Cuidar da minha saúde junto com vocês. E quando a gente encontra o propósito, muita coisa muda. Então, por favor, não se lamente das coisas que você está vendo. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo. Mas coloque na sua mente o que você quer que aconteça e se ocupe só com as coisas positivas dos seus desejos. Independente da situação que você esteja, você precisa pensar de forma inversa. Quando você está triste, muda esse pensamento. Visualize esse pensamento de forma inversa. E pense sempre que o lado positivo existe. Porque se aparecer o lado negativo, o positivo existe. E um não vive sem o outro. Mas é você que decide qual deles você quer potencializar. Se é o negativo ou se é o positivo. E tudo começa com ginástica. Tá? Um beijo pra você. Namastê. E muito obrigado. Um abraço gostoso. Deixa eu mostrar só o breu que está aqui. Que delícia. Se sentir alegre, feliz e saber que o mundo está à sua espera para o dia de amanhã. Tá? Uma boa noite pra você e até a próxima.